Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Dourado, esse mesmo do Coiabá. Bom, este vídeo já está na de rio, né? É para falar com vocês aqui sobre o Qualiata, jogador Nicolas Qualiata, que é o novo reforço do Coiabá. O Coiabá tem montado um time bem interessante aí para a temporada de 2023. Os seus dirigentes entenderam o que foi o 2022 para o clube, as dificuldades de permanecer na primeira divisão. Sabem também da dificuldade que é se manter na primeira divisão. E nessa temporada, gente, nessa temporada a gente percebe que as ações dos dirigentes do Dourado são as melhores possíveis. As melhores, no sentido de montagem de equipe, né? Então, é impressionante como está buscando jogadores ali, assim, que podem render muito, pode gerar um perfil muito competitivo para a equipe, mas também um perfil criativo para a equipe do Dourado, né? E este jogador, o Qualiata, é um desses jogadores que podem, se der certo, pode dar muito certo, gente. Muito certo mesmo aqui no futebol brasileiro. E o Dourado pode, inclusive, ganhar muito dinheiro com ele futuramente, né? É um jogador da cancha ali, da canteira do Boêmio, né? Do Wanderéis ali de Motividel, que é o Boêmio, né? Foi emprestado ali para o futebol grego, não foi muito utilizado no palco de Salônica, porque é um clube no qual, quando ele chega, gente, ele se depara com muitos jogadores da posição. A equipe de Salônica tem feito ali um projeto muito interessante, há 12 anos tem feito esse projeto, de se configurar como um gigante, cada vez mais gigantesco ali do futebol grego, né? E tem instalações muito interessantes, com muitos campos, inclusive ali para os jogadores da base, e está ampliando muito o seu trabalho da base, está formando bons jogadores da base já, recrutando jogadores aqui e ali, né? E também contratando, tem uma equipe de scout sensacional, né? De análise de mercado, e tem contratado bons jogadores ali. E dentre esses jogadores interessantes do Paok, a gente encontra muitos, né? Atletas ali, da posição, que jogam na posição do Nicolas Qualiata. Então o que acontece? Ele chega, chega num país com uma língua diferente, com um colega diferente, ele tem dificuldade para se adaptar, não se adapta facilmente, né? Tem dificuldade, jogou pouco, mas quando jogou, não agradou. Agora, isso não anula a possibilidade de que esse jogador possa ser um belo reforço para o Dourado. Quando ele estava atuando no futebol do Uruguai, ele era uma das grandes promessas que tínhamos ali no futebol charrua, né? Então eu acho que ele pode, sim, ser bem interessante. Mas como é que ele joga, né? O que ele pode fazer de interessante ali para o Dourado? Antes disso, só falar para você que este vídeo tem o patrocínio, meus amigos e minhas amigas, aqui de uma casa de apostas chamada PagBet. É muito importante para o meu trabalho, e para você que curte, tá? Para você que curte uma aposta esportiva, que você se ligue lá na PagBet, tá? Porque ela chegou para renovar muita coisa, chegou para democratizar o acesso às apostas. Por quê? Porque você pode depositar a partir de R$1, apenas R$1 você pode depositar e já começar a apostar pela PagBet. E na PagBet, o lema é, acertou, tá pago. Por quê? Porque você pode retirar o seu valor a qualquer momento. Então se você depositar, por exemplo, R$2, a sua conta está com R$2,50, tá? Ah, não quero brincar mais. Você já pode sacar. Mesmo esse valor pequeno, exato. Mesmo esse valor pequeno. E valores máximos? Também não tem burocracia para você sacar em nenhum momento. Ó, depósito e saque podem ser feitos via PIX, né? As cotas são geralmente muito altas, muito altas mesmo, né? Você tem também nessa casa de apostas um atendimento humanizado durante 24 horas por dia, gente. Ah, de madrugada eu posso entrar em contato. De madrugada você pode entrar em contato que vai ter alguém para te atender. Não é uma máquina, é um ser humano que vai estar presente para te atender. Mesmo de madrugada ali na PagBet. Então PagBet é realmente diferente. Se você realmente quiser conhecer uma casa de apostas interessante, usa o link que está na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você se cadastrar na PagBet. Desejo sorte caso você o faça, né? Coloca lá um valor pequeno, simbólico, só para você sentir a atmosfera da casa de apostas. Se você curtir, você continua fazendo a sua fézinha lá na PagBet, tá bom, gente? Muito obrigado pela gentileza. Voltemos agora então a falar do Nicolás Qualiata. Bem, é um jogador muito habilidoso, um jogador que tem um trabalho muito bom com a perna esquerda, trabalha bem ali pelo setor direito, como se fosse um meia. Um meia que tenta buscar, na verdade, ali o centro do campo, né? É um jogador que pode atuar nos dois lados, tá? Pode atuar no lado esquerdo e também no lado direito. Quando ele atua de pé trocado, ele consegue ser um meia que trabalha sobretudo por dentro. Quando ele trabalha no lado do campo, né? De acordo com o seu pé principal, ele vai muito ao fundo do campo fazendo ali, inclusive muitos dribles. É um jogador... Gente, ele é um jogador que pratica muito bem o drible. É um jogador que costuma praticar esse drible, sobretudo ali perto da área, na frente da área, o que ocasiona muitas faltas, muitas situações de gol, né? É um jogador que consegue, por exemplo, encarar esse zagueiro numa linha defensiva muito forte, ele consegue encarar esse zagueiro e ultrapassar esse zagueiro ali, se apresentando à frente do goleiro. É, sobretudo, um jogador que tem um passe muito bom. Ele usa muito bem o seu passe para fazer, para colocar o atacante, o colega seu ali, no costado da zaga, entre a zaga e o goleiro. Costuma fazer muito isso aí com a aliata. É, por excelência, um jogador criativo. Criativo. A criatividade é o ponto mais interessante do qualiata. É, um jogador que, quando surge no Uruguai, era tido como um futuro camisa 10 da seleção. Muita gente achava que ele tinha muita semelhança com o Georgiane de Rascaeta, do Flamengo, né? Acho até que é um jogador que pode, perfeitamente, em um certo momento, ser ainda mais comparado com a Rascaeta. Por quê? Porque com a Rasca, no começo da carreira dele, ele tinha um perfil mais ou menos parecido com o do qualiata. Detonou na base. Quando ele é alçado à equipe principal, consegue jogar muito bem. Quando ele vem para o Brasil, ele demora um pouquinho para pegar, né? Para começar a jogar muito bem, né? Quando começa a jogar, aí joga muito mesmo. O qualiata, ele pode, perfeitamente, não dar certo no qualiata, né? Tem a questão da adaptação, ele pode não curtir, pode, enfim... Agora, se der certo, vai dar muito certo, né? E se der muito certo, pode ter certeza que é um jogador que vai ajudar demais o Dourado, né? Na sua pretensão de permanecer mais uma temporada na primeira divisão, ganhar perfil, por quê não? Até conseguir aí uma vaga na zona americana, não sofrer até o final do campeonato ali, na zona de rebaixamento. Então, eu acho que o qualiata é um desses jogadores ali para fazer muita diferença no meio de campo. A gente percebe jogadores para dar corpo à equipe. O Ceperini é um jogador que dá muito corpo à equipe. A gente percebe jogadores que fazem... Que conseguem fazer esse trabalho ali profundo, aprofundando o campo, que são jogadores laterais também, jogadores de lado de campo também do Cuiabá. Mas o qualiata é o jogador que chega para qualificar, para trazer a fantasia, para trazer a criatividade, para fazer com que a equipe tenha muita diferença no terço final, para fazer com que a equipe ganhe protagonismo nesse jogo criativo. Então, nesse sentido, em teoria, acho que o Dourado está contratando um belíssimo reforço, gente. Olha, poderia ser um reforço ali para inúmeras equipes da Série A do Futebol Brasileiro. Mesmo num clube de uma expressão maior aqui do Sudeste, o qualiata não chegaria necessariamente para se titular, na maior parte dessas equipes, mas um jogador que sairia do banco para fazer muita diferença. Então, é um jogador que sairia do banco para fazer essa diferença e que, pouco a pouco, poderia até mesmo ganhar a titularidade em alguma equipe aqui do Sudeste. Então, acho que o Dourado foi muito certeiro nessa contratação. Como eu disse, pode dar errado porque sempre tem a questão da adaptação, mas, em teoria, foi uma belíssima contratação do Coiabá para a temporada de 2023. Se der certo, vai ficar aí do Coiabá por muito tempo. Esperemos que isso aconteça e que ele entregue lucros futebolísticos e, futuramente, por que não, lucros também financeiros para a equipe do Coiabá. Tá bom, gente? É isso.